Olá, 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 pessoal, tem gente aqui na terra, tem gente aqui na terra, tem gente aqui na terra. Ô, o que a senhora tá fazendo aqui nessa terra aqui? É, tô cuidando da terra. Uá, mas isso aí, isso é roubo? Roubo nada. O que que acontece com o ladrão? Vira presidente. E o que eu quero é virar é presidente. Ai! Ô, gente, mas que audácia. Que audácia que a senhora tá tendo aqui dentro dessa terra aqui. Não, eu viro presidente. Esse terreno aqui é uma área privada. Tá cercado, tem água, tem luz, tem tudo aqui dentro aqui. O que a senhora tá fazendo aqui? Eu vou contar até três pra senhora sair daqui. Se não, eu vou chamar... Qual que a Sarah escolhe? O que eu vou escolher é que quem vai sair daqui agora é você. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu.